O senhor pode sentar e esperar um pouquinho, tá? O doutor Cristiano não vai demorar. Está supervisionando umas encomendas novas. Sabe como é que é? A gente aqui não para, né? Eu compreendo. Já percebi que a senhora é muito eficiente. Além de ser muito bonita. Obrigada. O senhor aceita um cafezinho? Obrigado, o café é um pouco excitante. Bom, com licença e fique à vontade. Obrigado. Obrigado por ter vindo, hein? Desculpe, eu não queria que o senhor tivesse esse trabalho todo. Muito obrigado. Não, eu tive que vir ao Rio por outros motivos e precisava mesmo falar com o senhor. Tá, ótimo. Desculpe, licença. Sem brinca. Você não quer tomar alguma bebida? Nada? Não, obrigado. Eu não bebo em serviço. Ah, ok. Então vamos lá. Doutor, o senhor sabe que eu estou sendo acusado de um assassinato cuja vítima simplesmente está viva? É isso aí, doutor. É isso aí. Cuja vítima está viva. Simone, minha mulher, está de volta. Voltou como? O senhor está brincando? Isso, é claro que eu não estou brincando. É sério. Eu estive com ela, inclusive, ontem na casa de uma amiga minha, Laura, numa recepção. Só que hoje ela é uma escultora famosa e usa outra identidade. Rosana Reis. É o nome atual dela. O senhor sabe que eu estou dizendo um absurdo, não sabe? Não. O pai e ela negam isso. Negam que ela seja Simone. É uma loucura, doutor. Mas eu sei que ela adotou uma identidade apenas da irmã dela. Uma coisa meio maluca, assim. Irmã? Irmã. Uma irmã mais nova. Enfim, doutor, o velho chegou até a me mostrar um registro de nascimento em nome de Rosana Reis. Nascida em duas barras, um ano depois de Simone. Bom, então o senhor é que deve estar enganado. Se ele chegou a mostrar o certificado de nascimento, se o senhor chegou a ver o certificado... Doutor, eu vi, mas não me convence. É isso que está me deixando doido, doutor. Por favor, me ajude. Acredite nisso. Então, acredite nessa nova pista. Procure investigar isso, por favor. Me ajude a desvendar esse caso. Claro, mas eu não posso acreditar nisso. O senhor deve estar sendo vítima de um equívoco. Bom, em todo caso, eu vou investigar. Agora, como se explica, então, o corpo que foi achado no carro de sua esposa? Com todos os indícios que provam a sua identidade, inclusive a da gravidez. Não sei, não sei, doutor, não sei. E é isso que me enlouquece ainda mais. Não sei como provar. Eu só tenho uma certeza. É Simone. Eu vi. É Simone. Isso, para mim, é ponto pacífico. Agora, o que possa ter acontecido, eu não sei dizer para o senhor. Rosana Reis. É isso, Rosana. Esse nome não me é estranho. É, por favor, doutor. Rosana Reis. O senhor disse que também queria falar comigo. O que que é? Ah, sim. Eu mandei procurar o chofer no endereço que o senhor me deu pelo telefone. Ah, então. Mas ele fugiu. Fugiu? Pois é, toda vez que nós estamos nos aproximando de alguma coisa, ela vira fumaça, desaparece. Mas é assim mesmo. Leva tempo. Vamos ver. Eu... O que a gente precisa realmente é um pouco de tempo e paciência. Pois é, doutor. Mas tem alguma coisa estranha nisso? Ou não? O fato desse homem fugir assim, isso não quer dizer alguma coisa? Acredito que sim. Pode ser até que tenha relação com o nosso caso e pode ser que também não tenha. Bom, vamos ver. Eu vou continuar procurando o homem. Ele deve ter alguma coisa para nos dizer. Por favor. Bom, doutor, muito obrigado. De qualquer maneira, obrigado por sempre ter vindo até aqui. Vai. Obrigado. Olga, acompanha o doutor até os elevadores, por favor. Ah. Pô, desculpe. Rosana Reis. Sim. O senhor tem uma fotografia da sua falecida esposa que possa me ceder? Claro, tem sim. E esse daqui? Ai, doutor. Rosana Reis. É. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor. Olga, por favor. Obrigado. 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 Tchau, tchau.